Essa eu me amarro e essa aqui tu se amarra Ó A minha favela em primeiro lugar Não julgo ninguém, foi o que eu aprendi Valorizo quem corre comigo Ignoro quem é contra mim A dor que machuca é a mesma que ensina Serve pra fortalecer Afinal, quem apanha demais? Uma hora também quer bater a realidade Pisa no sonho até o mais forte Uma hora enfraquece É tanta luta no cotidiano Que dá pra gravar o 6 e o 7 O mundo tá maluco demais Pensando com a mente invertida Bete e marra, tu é respeitado Tá tranquilo, vagabundo pisa Zero coletividade tá tendo Na ganância, vários se perdeu O dinheiro corrompe um montão Que depois esquece que fortaleceu Sede por fama, confunde a sua mente E te afasta de quem te quer bem Não confunda amigo do peito Com quem só quer sugar o que tu tem Na hora certa, tudo vai dar certo Quem planta a verdade não colhe mentira Coração bom nunca é prejuízo Deus tá vendo a nossa correria Quero dinheiro também, quem não quer Mas o foco é ver as crianças sorrir Família, bens, amigo também Prosperidade pra quem é daqui Quase caí, me levantei Quero FM em primeiro lugar Favelado no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar Quase caí, me levantei Quero a favela em primeiro lugar Favelado no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar Quase caí, me levantei Quero a favela em primeiro lugar TQD no topo incomoda Marcelo no topo incomoda Diego no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar FM no topo incomoda O coelho no topo incomoda O ruguinho no topo incomoda Mas eles vão ter que se acostumar Mas vai mesmo